Fala pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal pessoal hoje eu trago mais uma novidade de um aplicativo novo pessoal estou aqui diretamente do Play Stories mas antes disso eu peço que você deixa seu like se inscreva no canal ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo novidades então pessoal vamos ver aqui no Play Store algumas avaliações deste aplicativo uma avaliação de 4,4 uma avaliação ótima já tem pessoas dizendo aqui que o aplicativo está pagando e realmente está antes de fazer esse vídeo eu fiz uma análise busquei em outros canais este aplicativo está pagando vocês podem também conferir em outros youtubers então é isso pessoal agora vou estar vendo algumas funcionalidades e lembrando que assim que eu tiver esta prova de pagamento eu irei fazer um vídeo novamente é o aplicativo foi atualizado no dia 20 de novembro de 2020 já tem mais de 5 mil downloads e lançado agora bem recente no dia 20 de novembro de 2020 um pouco mais de um mês agora vamos acessar aqui para vocês vai estar instalar né quando eu já vou instalei vou em abrir assim que vocês instalar esse aplicativo eles vão pedir algum dado como e-mail telefone tá podem colocar sem perigo sem problema nenhum e aqui são os logins diários pessoal eu já cliquei eu já ganhei esses 20 free aqui diariamente você vai ganhar 20 créditos e você acessando aqui automaticamente vocês irão assistir um vídeo esse vídeo vai valer 2 pontos vídeo tem toda hora que você pode clicar toda hora naquele verde esse verdinho aqui e toda hora vai aparecer vídeo para vocês estarem ganhando 2 pontos mas se vocês quiserem ter ganhos maiores né chegar ao mínimo de saque bem mais rápido vocês têm todas essas tarefas para serem cumpridas participar de uma pesquisa se jogar 568 pontos para instalar um aplicativo 1470 tem outros aqui olha 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 a quantidade de 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 pontos 14 mil pessoal 14 mil pontos mas vamos lá primeiro agora vamos ver o mínimo de saque para a gente tá podendo retirar então como vocês podem ver eu instalei recentemente eu só tô apenas com 136 créditos para você conseguir o mínimo de crédito que corresponde a 10 dólares você precisa de 10 mil pontos 10 mil créditos para 20 reais 20 mil créditos e para 50 dólares 50 mil créditos agora retornando vou mostrar para vocês que vocês podem ganhar bem rápido chegar esse valor mínimo como eu já disse anteriormente olha olha a quantidade de pontos que tem esse aqui são 14 mil 208 aqui você já consegue já cumprindo essas tarefas aqui deste aplicativo baixando chegando ao nível você vai conseguir 14 mil 208 pontos ultrapassou o mínimo de saque de crédito tem diversos olha a quantidade um monte pessoal para pessoal eu votar aqui também tem a opção de você caso você queira enviar para um amigo para a família você vem aqui embriar clientes você a cada amigo que se cadastrar pelo seu link eu vou estar colocando o link aí na descrição do vídeo mais o código para vocês poderem tá com entrando com uma uma pontuação já com uma quantidade de crédito bem considerado vou colocar na descrição e dois comentários o link e o código que eu vou estar colocando aqui no lado da tela porque assim que vocês instalarem este aplicativo eles irão automaticamente pedir para vocês colocarem o código se vocês quiserem colocar o meu código ficarei muito agradecido agradecido vocês podem ver vocês podem ver por e mail via pelo whatsapp enviar via ms e sms já vem o link já pronto tá copiado tudo bonitinho direitinho então pessoal é basicamente isso esse aplicativo não tem muito mistério eu não tenho muito que dizer é o aplicativo para cumprir tarefas assim que você cumprir tarefas vocês irão ganhar créditos que serão convertidos em dinheiro tudo aqui são como eu falei anteriormente vocês cumprindo vocês chegam mais rápido vocês tem a opção diária aqui só que vai demorar um pouco mais né vamos acessar aqui no frio tá vendo eu já fiz só daqui a 24 horas mas automaticamente quando eu clicar em ok aqui vai abrir um anúncio de 30 segundos e após esse término desse anúncio eu irei a dois pontos e e assim sucessivamente pode ficar aqui quase o dia inteiro que vai sempre aparecer anúncios lembrando que os anúncios é onde que faz o aplicativo ganhar dinheiro para tá pagando a gente pessoal e aproveitando essa oportunidade deste anúncio eu vou pedir que você deixa seu like que ele é muito importante se inscreva no canal ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo novidades pronto pessoal ganhei mais dois créditos como vocês podem ver aqui na tela vou dar um ok que será acreditado na minha conta então é isso pessoal um forte abraço e até o próximo vídeo